Um dos sintomas dessa ideologia de extrema direita e dessa visão de futuro cética em relação ao papel do Estado, em relação à construção coletiva de um projeto de futuro, e ao mesmo tempo uma visão muito cínica em relação da sobrevivência, que significa você ser capaz de ganhar dinheiro numa sociedade onde dinheiro é o que mais importa. Então, você, de alguma maneira, a gente vê, e dá para comparar com o debate pedagógico que veio depois da ditadura militar, quando os projetos da própria Igreja Católica, a Teologia da Libertação, as comunidades eclesiais de base, Paulo Freire, pensavam em criar uma educação libertadora que ensinasse aos pobres, também a partir do debate religioso, muitas vezes nas comunidades eclesiais de base, a partir dos valores bíblicos que fossem, mas que produzisse uma consciência libertadora e uma educação libertadora, que permitisse que eles enxergassem o seu papel no sistema e passassem via eleições democráticas, escolherem representantes e políticos que representassem os interesses da sua classe. E dessa forma você conseguiria construir uma sociedade que representasse e fosse menos injusta, porque teria, a partir dessa análise crítica do mundo, representantes que lutassem por um projeto coletivo que criasse uma sociedade mais inclusiva, menos injusta, com empregos e tudo mais. Você tinha a luta pela construção dessa mente libertadora que construísse um projeto coletivo mais racional e menos injusto. O que começa a acontecer hoje em dia, e a chegada dos militares como pedagogos, a visão dos militares como pedagogos, na verdade é porque as pessoas enxergam o aprendizado como obediência. Então, você, mais do que aprender e pensar criticamente, você precisa obedecer as regras do sistema, você precisa fazer parte do sistema, você precisa saber como ganhar dinheiro nesse sistema. O máximo de educação mais ousada que vai ter é um coaching ensinando como você aguentar não enlouquecer nesse sistema dinheirista, onde você tem que ganhar dinheiro o tempo inteiro. Mas é fundamental você ter disciplina e respeitar as regras para viver nesse sistema e se enquadrar nesse sistema e ser produtivo e ganhar dinheiro. Nesse sistema e dentro dessa engrenagem, é importante, sobretudo, você aprender a obedecer, a respeitar as hierarquias, a ser disciplinado e a produzir, a ser uma engrenagem nessa máquina onde é necessário você ganhar dinheiro. Então, mais do que você pensar de forma crítica o papel da espécie humana no mundo, para onde a gente está levando o mundo, o abismo que a gente está produzindo, empurrando para o abismo, crise ambiental, crise de emprego, crise produtiva, mais do que você pensar em médio e longo prazo para onde a gente está levando o mundo, a gente tem que simplesmente submeter ao presente e sobreviver nesse presente, o que significa respeitar as regras do mercado e obedecer as regras do mercado. Então, um militar, ou mesmo um exército, o uso da violência, diante de uma sociedade em crise, é vista como uma forma de você subjulgar e fazer com que as pessoas façam parte desse jogo. Então, mais do que uma educação libertadora, uma educação crítica, a gente, e esse projeto de futuro, vislumbra uma educação que produza pessoas obedientes, obedientes, disciplinadas, dispostas a fazer parte do jogo e a ganhar dinheiro. Então, é mais um dos sintomas desse projeto de futuro muito cético, muito imediatista, que pensa, sobretudo, no presente, em sobreviver no presente, esquece a possibilidade de transformar o mundo em médio e longo prazo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.